Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você também que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quinta-feira, saíram dados do setor comercial. A gente vai trazer como ficaram, na verdade, as vendas nos varejos restrito e ampliado. Vamos dar uma passada por esses dados. A gente vai falar também da decisão de política monetária nos Estados Unidos. Então, vamos ver como é que ficou a posição do mercado em relação às próximas reuniões do Comitê Aberto de Política Monetária nos Estados Unidos. Então, a gente também vai passar por esse tópico. Vamos voltar a falar dele, porque não tem como. Vamos falar do Roberto Campos Neto e essa farsa de independência de Banco Central. Então, a gente vai aí tocar nesse ponto de novo, independente de quem. A grande pergunta que a gente tem aí para deixar para vocês. E vamos passar também pelos principais pontos do levantamento sistemático da produção agrícola, que já está refletindo aí algumas alterações climáticas. Mas, antes de tudo isso, André, bom dia. Como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar aí do comércio que cresceu. O mercado queria um crescimento maior, mas o comércio teve um crescimento bem robusto aí. Então, vamos explicar de onde vai esse crescimento do comércio. Vamos falar do agro, que teve mais uma queda de previsão. As questões climáticas afetando consideravelmente o agro esse ano. Vamos falar dele, Bob Filtz III, que é bem independente, independente do governo federal, independente do Haddad, independente do Lula, mas que adora um jantarzinho. A gente já está sinalizando, inclusive, que deve fazer parte de uma possível equipe econômica de Tarcísio para o ano de 2026. Tem bastante coisa para a gente falar hoje, então, ainda, né? Mas a gente já vai começar a falar da nossa agenda. Então, vamos colocar a agenda na tela aí. Débora, o que o nosso telespectador tem hoje para esperar? Bom, hoje temos alguns dados do Brasil e do mundo sendo divulgados. Então, logo de manhã cedinho, saíram os dados de produção industrial de abril da zona do euro. Pesquisa mensal do comércio também saiu aqui do Brasil, 9 horas da manhã. Então, a gente vai trazer esses pontos aí para vocês. Levantamento da safra de grãos, 2023 e 2024. Levantamento aí da Conab. Vamos ter também hoje, nós já tivemos o índice de preços ao produtor dessa vez. Ontem saíram os índices de preço ao consumidor e núcleo. E hoje saem os índices de preço ao produtor e núcleo também. Nos Estados Unidos, aqui no caso, tá gente? É PPI. Temos também outro dado que ficou bastante no radar. São os pedidos de auxílio-desemprego da semana até 8 de junho. Lembrando que o mercado de trabalho dos Estados Unidos foi colocado ontem no pronunciamento do Jeremy Powell. Então, esse dado deve ficar também no radar junto aos preços aí ao produtor. Em seguida, a gente tem aí continuidade na nossa agenda. Então, se puderem mudar aí para o pessoal de casa acompanhar aqui comigo. A gente tem outros dados que saem hoje. Pode? Ah, perfeito. Não temos o restante da agenda. Agora temos o restante da agenda. Então, o que a gente tem hoje aí durante a tarde? Temos o presidente, desculpa, o presidente do FED de Nova Iorque, o John Williams, participando ali de uma conversa nos Estados Unidos. Outro ponto que deve ficar aí no radar, porque o mercado está buscando realmente sinalizações em relação às próximas reuniões de política monetária por lá. E eu vou trazer aí o monitoramento do CMI para a gente ver como é que estão essas expectativas e probabilidades para as próximas reuniões. Saem a inflação ao consumidor da Argentina de maio. Então, 4 horas da tarde. E durante o dia, a gente tem a cúpula do G7 na Itália. Então, uma agenda um pouco mais enxuta, mas os dados que saíram são importantes. Sobretudo aí os dados aqui no Brasil do comércio, que eram bastante aguardados depois da pesquisa de ontem ter surpreendido. Vamos, então, agora fazer o nosso giro de mercado aí, porque ontem, o dia da marmota, teve a decisão de juros dos Estados Unidos. Todo mundo sabia o que ia acontecer, né? Então, vamos colocar a notícia aí de mercado para que todo mundo aí, para que todo mundo veja aí, para saber o que esperar, o que já aconteceu nos mercados mundiais, né? Que a gente teve ontem lá a decisão de política dos Estados Unidos em relação aos juros. Mesma coisa, está mantendo. Abriu-se talvez uma possibilidade em relação a uma queda dos juros na última reunião desse ano, né? Mas aí não teve aí grandes mudanças e é hoje, né? As bolsas aí na Ásia não estão seguindo uma direção única, né? Porque você tem algumas bolsas mais ligadas ao Ocidente, outras bolsas mais ligadas ao Oriente, mas a Débora está aqui para explicar aí tudo o que está acontecendo na Ásia essa manhã, né? Bom, a Ásia hoje, mais um dia, também parece dia da marmota, porque desde o início da semana eu estou falando isso, hoje a Ásia fechou mais uma vez mista. Então, bolsas sem uma única direção, bolsas seguindo direções aí divergentes nessa manhã, e a gente tem alguns fatores que levaram a esse resultado. O primeiro deles é a decisão de política monetária dos Estados Unidos, que não surpreendeu, chocou um total de zero pessoas, porque já estava praticamente dado que ia ter ali manutenção, a manutenção já era dada desde o mês passado, desde a última reunião, inclusive. Então, a gente vê, inclusive no monitoramento, essa probabilidade só crescendo de manutenção. Manutenção que eu digo é a taxa no mesmo patamar, não teve alteração. Esse foi o primeiro ponto que já estava ali no radar do mercado desde ontem, lembrando que a Ásia fecha na madrugada ou no comecinho da manhã. Então, a gente tinha só expectativas ontem. Hoje, então, a gente já tem esse resultado, e apesar da taxa de juros dos Estados Unidos não ter realmente chocado na decisão, a coletiva do Jeremy Powell ontem, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, foi muito bem recebida. Então, nessa coletiva, ele acabou sinalizando algumas coisas, também não foi uma grande coletiva em questão de surpresas, ele não surpreendeu tanto ali na coletiva, mas ele trouxe dois pontos que acabaram ganhando um peso e os investidores acabaram se apoiando. O primeiro deles foi em relação ao CPI, que saiu ontem, então ontem a gente teve um dia bem, ali de bastantes definições, se a gente for pensar, porque saiu o índice de preços ao consumidor e tivemos a decisão de política monetária. Então, o primeiro ponto foi o Jeremy Powell elogiar o índice de preços ao consumidor e reconhecer que a inflação está desacelerando, embora ela ainda esteja em patamares mais altos. Esse foi o primeiro ponto aí que deu um ânimo para o mercado, acabou injetando esse ânimo. O segundo ponto foi em relação à taxa de juros e aos cortes, porque tem uma expectativa de um ou dois cortes, ele sinalizou isso, pode ser um, como podem ser dois cortes. Então, o mercado já começou a deixar isso no radar, dessa probabilidade que não vinha aparecendo de segundo corte, que não vinha aparecendo, eu digo, mais recentemente, porque no ano passado eram esperados muito mais cortes. Então, aqui a gente tem essa mudança, acredito que uma mudança pequena no discurso do Jeremy Powell, mas que acabou injetando um ânimo nos mercados. Por outro lado, a gente tem decisão de política monetária no Japão amanhã. E a gente viu o Japão mexendo na taxa de juros na última reunião, e se tem uma expectativa do que vai acontecer nessa reunião de sexta-feira. Então, o mercado acabou se dividindo entre os dois pontos. O Xangai Composto, ele caiu 0,26 na China. Então, aqui um movimento negativo do Xangai Composto, dando continuidade ao movimento do dia anterior. E a gente tem os mercados asiáticos nessa toada. Então, alguns respondendo mais à questão dos Estados Unidos, outros respondendo mais às expectativas da taxa de juros do Japão, se vai ter modificação de novo ou não. Lembrando que o Japão não mudava a taxa há 17 anos. Então, foi aí uma mudança grande em relação à política monetária por lá. E aí, a gente tem essa expectativa aí por taxa de juros, mudança. Se for mudança, vai ser para mais. E isso acaba diminuindo o apetite pelo risco no continente asiático. Então, hoje, mercados divididos de novo, respondendo a fatores diferentes. Vamos agora para o nosso Brasilzão, porque saíram bastante dados do IBGE. Hoje, o primeiro é sobre o comércio. A gente tem que o comércio avançou 0,9% em abril. Quarta alta seguida somente em janeiro. Aí, a gente tem, aliás, nenhuma. Desde dezembro, a gente não tem uma queda aí no comércio. A gente já tem um nível satisfatório aí de alta, por exemplo, de alta de 4,5% aí no ano e de 2,7% aí nos últimos 12 meses. E a gente também teve uma boa qualidade naquilo que cresceu, naquilo que foi comercializado esse mês. A gente vai, inclusive, agora dar uma olhadinha nos dados que a gente colocou aqui. A gente montou um gráfico aí do comércio para mostrar para vocês aí o que a gente fez. Você vê aí que o único setor que teve maiores problemas foi justamente o de tecidos e vestuários. Aquele setor que é o mais afetado aí justamente pelas compras internacionais. Então, a gente está vendo aí que roupas, tecidos não estão sendo comprados aí no comércio brasileiro. Então, realmente, é um setor aí que está sofrendo mais com essa concorrência externa que a gente está observando. Mas a gente vê aí que tem setores aí de alto valor agregado que cresceram bastante. Ó, móveis eletrodomésticos, que você depende geralmente de financiamento, você não compra à vista. Isso daí teve um crescimento de 2,4% nesse mês. É um dos setores que mais sofreu no ano passado. Então, brasileiro conseguiu gastar e está gastando aí uma renda boa no comércio. O equipamento de escritório, se a gente for pegar computadores, notebooks, laptops, impressoras e tudo mais, né? Uma alta considerável de 14,2% aí nesse mês. Veículos e peças, aumento de 1,6%. Hipermercados e supermercados, o brasileiro comprou mais aí esse mês aí do que comprou no mês passado. E combustíveis, uma alta de 2,2%. A gente vê aí que o brasileiro, ele consumiu menos aí de barzinhos, restaurantes, que a gente falou ontem, né? Sobre pesquisa de serviço, mas ele consumiu bastante aí outros itens de uso pessoal, que são itens de diversão, itens como cabeleireiro, manicure, lavanderia. Então, o brasileiro conseguiu esse mês aí fazer o que dificilmente ele estava fazendo, por exemplo, nos últimos dois, três anos, né? Que é conseguir ter renda para consumir no comércio e para comprar alguma coisa, para consumir nos serviços e comprar algo para ele. Então, essa aí é uma ótima notícia que a gente tem aí. O setor comercial, ele faz parte do setor de serviços, né? Quando a gente faz a observação no PIB, ele já tinha crescido 3% nesse primeiro trimestre e ele já começa a abrir o bem aquecido. Então, a gente continua um processo de aceleração econômica aí nesse segundo trimestre aí. Uma segunda notícia muito boa, a gente já teve uma indústria que teve uma queda mensal, mas que teve uma ótima qualidade aí com alta nos bens, na produção de bens de consumo mais duráveis e uma alta também aí de bens de capital, ou seja, uma alta que provavelmente vai ser refletida em níveis de investimento. A gente teve agora o setor de serviços crescendo bastante aí nesse último mês aí e a gente também teve agora o comércio refletindo esse bom momento. Então, o brasileiro está conseguindo consumir, o consumo das famílias então continua bom, continua acelerado e essa aí é a melhor notícia que a gente tem agora nesse momento. Mas, Débora, sabe o que está ruim ainda na questão aí do PIB brasileiro? Se a gente tem a indústria está boa, o comércio está bom, o serviço está bom. Sabe quem que vai patinar mais uma vez? Quem está patinando? Conta para a gente, André. O agro, porque quem diria que devastar metade do bioma brasileiro ia dar problema, né, Débora? Já quem diria que ia acontecer isso, né? Então, a gente teve aí mais um levantamento da estimativa da safra aí de 2024. Você teve uma nova queda, caiu os 9 por 0,9% em relação ao último mês e você vai ter uma safra 5,9% menor do que a de 2023. Então, a gente já baixou da casa dos 300 milhões de toneladas de grãos esse ano. A gente está em 296 milhões de toneladas durante esse ano. E justamente, o que a gente está vendo aí justamente por causa de questões climáticas. Lembrando que agora esse valor aí que a gente está tendo em maio, ele já está refletindo, inclusive, os problemas que a gente viu no Rio Grande do Sul, porque agora a estimativa vem em maio. Então, a gente já vê aí, por exemplo, algumas plantações aí que ocorrem no Rio Grande do Sul tiveram algumas quedas aí nesse momento, como por exemplo, a soja. O arroz realmente aí não teve uma queda tão expressiva em relação à produção estimada. A gente vai mostrar aqui o que deve crescer e o que deve baixar em relação ao ano passado. A gente fez uma tabela aí para mostrar aí a variação das estimativas. Não, não, esse daí é outra coisa aí. A gente fez uma tabela para mostrar aí em relação às estimativas do agro, né? Em relação ao último ano. A gente vê aí que o arroz, por exemplo, cresceu aí bastante em relação ao ano passado. A gente tem aí que o feijão também está crescendo estimativa em relação ao ano passado. O preço dos alimentos aí do arroz e feijão cresceu. Isso estimulou com que o agro plantasse e tivesse um aumento aí da produção desses itens. Mas a gente vê que milho e soja caíram bastante, né? Então a gente vai ter uma produção menor aí das nossas duas principais commodities aí no mercado, para o mercado externo. Então o agro, ele vai exportar menos esse ano, vai produzir menos esse ano. Vai ficar um pouco mais voltado ao mercado interno por causa das situações que a gente está vivendo, né? Mas basicamente é isso aí que a gente está observando aí nesse momento, Débora. E apesar dessa queda que a gente vê dos bens mais voltados à exportação, eles ainda têm uma participação nesse próprio levantamento. A gente consegue ver. Eles ainda têm uma participação importante, né? Praticamente toda concentrada ali nos principais itens que são exportados. Então apesar da queda, eles ainda ocupam aí grande parte da nossa matriz e das áreas plantadas. Então isso não mudou. Mas a gente tem um outro assunto aí para tratar com vocês, esse assunto bem de gesto, né? Que também nada mudou, que é justamente aí o Roberto Campos Neto, que volta aqui para o nosso programa mais uma vez. Até eu vi alguém comentando aqui, ah, por que vocês falam que é o Dia da Marmota? Porque tem um filme muito famoso aí que o Mercado, olha aí, que o personagem acorda todo dia no mesmo dia, como se ele voltasse para o mesmo dia e aí acaba repetindo aquele dia sucessivamente até que ele resolva ali o que ele tem que resolver. Então parece que a gente acorda aqui no mesmo dia várias vezes. Por isso que a gente brinca aí com o Dia da Marmota e ele acorda num dia que se comemora o Dia da Marmota. Então vamos falar dele mais uma vez aqui, outro Dia da Marmota aqui do nosso programa, porque a gente teve o Roberto Campos Neto, né? E aí a gente fez até uma composição para vocês, eu acho que vale a pena colocar aí na tela para o pessoal de casa, porque é quase aquele meme, né? Para quem conhece. A gente tem às 11h59 da noite, Roberto Campos Neto destaca a independência do Banco Central receber prêmio do Banco Central do ano em Londres. E Roberto Campos Neto, toda vez que tem uma oportunidade, sobretudo nos eventos internacionais que ele participa, ele volta a frisar a independência do Banco Central aqui do Brasil, embora ele tenha falado que é muito jovem em termos de autonomia, ele sempre reconhece essa independência, sempre frisa essa independência do Banco Central. E aí nesse mesmo meme, a gente poderia colocar meia-noite, Campos Neto sinalizou a Tarsísio que aceitaria ser ministro da Fazenda em 2026. Então aqui a gente volta àquela pergunta de ontem, independente de quem é Roberto Campos Neto. Ele que é tão travestido como brinquei ontem, ele que se veste tanto e tem toda essa imagem, essa pompa de técnico, sem viés, uma pessoa que preza pela autonomia do Banco Central, principalmente quando ele vai falar fora do Brasil, gosta de colocar essa posição. um presidente do Banco Central em exercício, sinalizando que aceitaria ser ministro da Fazenda em 2026, caso a gente tivesse Tarsísio, como Tarsísio governador atual de São Paulo, como eleito à presidência. Então a gente vê a independência realmente de quem? Cadê o técnico? Cadê o viés não ideológico? Ou não o viés de Roberto Campos Neto? Então aqui é para essa reflexão, porque a gente consegue contrapor, inclusive, notícias muito próximas aqui, porque essa notícia é do dia 12 às 22h31, e essa notícia é do dia 12 às 1h14 da tarde. Então aqui a gente vê que não tem um espaço grande entre as duas notícias, e que elas mostram coisas completamente opostas. E aí Roberto Campos Neto não consegue mais disfarçar, já está escancarada aí a posição dele, para mim já sempre esteve e já estava, do lado de quem que ele estava, para quem que ele sinaliza, sinaliza para mercado e sempre esteve do lado de quem o colocou no Banco Central. Mas agora não tem mais disfarce, já está aí bem escancarado, como a gente pode ver nessa notícia. Essa notícia me deixou bem incomodada ontem, e justamente a outra notícia, junto a ela, me incomodou ainda mais, porque é justamente o que eu estava falando de uma imagem passada. E aí a gente vê essa notícia estapafurde aí, de aceitar o Ministério da Fazenda, sinalizando para isso. E a gente ainda falou ontem do jantar, porque o Tarcísio falou que nesse jantar não tinha tido discussão em relação à política monetária, muito menos rumos políticos do Roberto Campos Neto. E aqui a gente vê que parece que foi discutido, sim, rumos políticos, e eu acho que não é de hoje. Já é toda uma construção para essas eleições de 2026, André. Não, é um absurdo, né? Teoricamente, o nosso ministro, o nosso presidente do Banco Central Autônomo, que deveria não ter viés político, justamente é para isso que foi vendida, essa ideia de você ter aí um Banco Central Autônomo, seria para blindar de possíveis pressões políticas o Banco Central e só tomar medidas técnicas. O cara não saiu do cargo. O cara está na semana que ele deveria estar quieto, justamente porque sai a decisão de política monetária do Brasil, do Copom, na próxima quarta-feira. Então, teoricamente, ele deveria estar de quarentena. Ele ainda tem que, depois que sair do Banco Central daqui a seis meses, ele também tem que ficar seis meses aí sem assumir nenhum cargo. Ele fala nesse momento aí, vaza nesse momento, e se vazou é porque ele quis, que ele aceitaria, ele não quer ser político, mas ele aceitaria aí o cargo aí de ministro da Fazenda, de Tarcísio. E o pior, ele aconselhou, inclusive, algumas coisas do Tarcísio aí nessa tal da reunião, que ele fala assim que, ele acredita que o cenário econômico vai estar muito deteriorado em 2026, isso daí prejudicaria o Tarcísio. Por que será que vai estar deteriorado, senhor Campos Neto? Será que não é porque você manteve uma taxa de juros excessivamente alta, na desculpa de controlar a inflação, sendo que a inflação que a Selic controla não está descontrolada, sendo que para baixar o preço de alimentos a Selic não tem nenhuma efetividade? Ou você acha que a Selic é o cacique cobra coral aí que vai fazer chover aí nas regiões metropolitanas e reduzir o preço da batata? Ou você acha que a Selic aí poderia ter evitado a tragédia no Rio Grande do Sul e ter controlado o preço do arroz? Não tem sentido, não tem sentido. E agora, depois de uma notícia dessa, fica escancarado que você trabalhou, justamente aí com esse verniz técnico aí, que você trabalhou justamente para desestabilizar aí o governo. Nem a regra de Taylor, que é o básico do Banco Central, seguiu. A gente vê um monte de simulações da regra de Taylor e você via aí que a inflação, que a taxa de juros estava excessivamente elevada. Então, é que o pessoal aí dos jornalões aí, ninguém sabe nem o que é uma regra de Taylor, que é a base desse negócio. Mas nem a técnica básica do Banco Central, você seguiu o Campos Neto. Então é isso aí, esse é o resultado, Débora. Pois é, e a gente vê o mercado cada vez mais comprando esse discurso, já também se posicionando em relação à sucessão do Roberto Campos Neto. Eu até comentei aqui no dia que saiu o IPCA que não demorou duas horas para a gente começar a ter várias assets, assets são gestoras de investimento e casas de investimento, se posicionando em relação a isso. O IPCA veio acima do esperado, a gente vai começar a ter deterioração das expectativas de inflação daqui para frente, coisa que deve começar a aparecer com um pouco mais de frequência no relatório Focus, que é justamente a posição do mercado ali tentando dar seu recado ou se fazer ouvido. Então a gente deve começar a ver isso, porque o mercado já está comprando esse discurso do Roberto Campos Neto e não é de hoje que eu estou falando isso. Eu já estava vendo isso nas negociações de juros futuros há algum tempo e aí o mercado está comprando mesmo esse discurso do Roberto Campos Neto e agora também não está mais escondendo, porque começou a falar do IPCA e começou também a frisar, a reforçar o posicionamento do Roberto Campos Neto, quase que dando uma validação de que a taxa de juros terminal pode ficar mais alta esse ano, o mercado vai aceitar essa taxa de juros terminal mais alta. Então aqui a gente vê uma série de fatores, pressão nos juros futuros, o relatório Focus mostrando aí essas expectativas do mercado, a gente vê essas validações do discurso do Roberto Campos Neto aí de uma taxa terminal, taxa terminal é aquela do final do ano mais alta. Então a gente vê todo esse posicionamento do mercado e não é à toa. A gente começa a ver também essas negociações como forma de pressão, como tentar ali mostrar qual é o posicionamento do mercado. Então aqui a gente tem mais uma vez essa crítica para fazer aqui, porque isso vocês não vão ver em nenhum lugar que não seja aqui. A gente até vê aí as notícias, como é que elas são colocadas e não tem nenhuma crítica. Quando deveria ter uma crítica a isso? Então aqui é lamentável o posicionamento também da imprensa. Vamos falar então agora, Débora, vamos falar do outro, do Bob Fields dos Estados Unidos lá, o Jeremy Powell lá, porque ele falou depois da decisão de juros aí do Fonk, né? E o ter o monitoramento do CM Group aí, pelo menos tem uma leve mudada, né? Então como que estão os ventos lá em cima? Bom, a gente tem o monitoramento do CM Group, só para todo mundo ficar aqui na mesma página, é um monitoramento que é feito ali na Bolsa de Chicago e aí eles conseguem monitorar as probabilidades das taxas de juros nos Estados Unidos. Então para onde vão as taxas de juros nas próximas reuniões? E ontem, como eu falei, o Jeremy Powell deu um discurso que foi pouco surpreendente, mas que trouxe alguns pontos que o mercado se apoiou para acabar ali buscando uma repercussão mais positiva, que foi justamente em relação à inflação mais baixa. A gente teve ali até a comemoração do Jeremy Powell em relação ao índice de preços do consumidor que já foi divulgado e a gente tem também ali alguns pontos que foram colocados na fala dele, como o mercado de trabalho ainda está aquecido e por isso que eu falei que hoje a centralidade deve pesar um pouquinho mais para o número de auxílios de desemprego, porque se o Jeremy Powell sinaliza que ele acha que o mercado de trabalho ainda está aquecido e que isso pode prejudicar a inflação, e aqui várias críticas a esse posicionamento também. Inclusive tem alguns economistas dos Estados Unidos mesmo já discutindo se essa meta de inflação de 2% que é tão perseguida e que é colocado sempre ali como central, ela é de fato alcançável. Então a gente tem todo esse reflexo mesmo da fala do Jeremy Powell, que foi bem recebida, apesar aí de alguns pontos que poderiam ter sido até mal recebidos, mas não foram, a parte positiva pesou mais, e isso mexeu com as probabilidades dos juros das próximas reuniões. Então a gente reuniu aí para vocês como é que fica o monitoramento e como é que ficam essas probabilidades para as próximas reuniões. Em relação a 31 de julho, que é a próxima reunião, a gente não teve uma mudança significativa. Então a gente tinha, vamos começar então do passado, há um mês atrás a gente tinha a expectativa de que a gente tivesse aí, até aqui um mês atrás não seria 22 de abril, aqui é 13 de junho, 12 de junho, uma semana atrás, e um mês atrás de fato, que seria aí no meados de maio, em uma semana, uma semana aí partindo de hoje. Então a gente tem aqui, a expectativa era de 74%, 74,6 de probabilidade de manutenção da taxa de juros, então o mercado não esperava nem alta nem queda, contra 24 de probabilidade de que já tivesse um corte em julho. Lembrando que lá no fim do ano passado, a expectativa do primeiro corte era em março, e a expectativa também é que tivessem mais cortes aí ao longo do ano. Conforme os dados foram sendo divulgados e os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos foram falando, a gente vê que essas expectativas vão mudando. Então a gente começou até a ter dúvida se ia ter corte ou não na taxa de juros dos Estados Unidos esse ano. Depois da fala do Jeremy Powell de sinalizar para uma, ou talvez até, quem sabe, ter duas ali, dois cortes na taxa de juros, o mercado ficou ali um pouco mais calmo, mais aliviado. Então a gente tem há uma semana 78% de probabilidade de manutenção contra 21% de corte, aqui ainda mais dividido, e a partir dessa última semana a gente vê que as probabilidades vão majoritariamente para manutenção, com 91,10% de probabilidade de manutenção na próxima reunião, e hoje esses 91,70% continuam aí. Então a gente vê que para a próxima reunião já não é mais esperado o corte, isso já está sendo descartado. Para setembro, que é a grande dúvida, as expectativas para setembro estão muito voláteis, elas estão mudando muito ao longo do tempo, porque antes se esperava que o primeiro corte vinha em setembro, então pode já mudar aí o gráfico para setembro. Antes se esperava que o primeiro corte viesse em setembro, mas agora se tem uma dúvida, o mercado já está um pouco mais dividido. Então olha aqui, no dia, há um mês atrás a gente esperava uma manutenção em 38,8% de probabilidade contra 48% de corte. E aí essa expectativa de corte começa a subir, chegando agora a ser majoritária, já era majoritária, mas aqui um pouco mais sólida em 58,30% de corte contra 36,70% de manutenção. Então o mercado que estava bem dividido, até se a gente pega posicionamentos antes de um mês ou de um mês até agora, a gente vê que oscilou bastante entre 50 e 50, 46 e 38, como a gente está vendo, então isso não ficou estável e não estava tão dado. Agora parece que o mercado está solidificando um pouco mais a probabilidade de corte de juros por lá, sobretudo depois da fala de Jeremy Powell, como a gente vê ontem, que até a probabilidade estava maior. E para novembro, que é a outra possibilidade de corte, a gente vê um cenário bem parecido. A manutenção, ela é menor, então a expectativa de manutenção é menor em todas as datas e a expectativa de corte aí é majoritária ao longo do tempo. Já esperando também, aqui a gente vê um cenário diferente, já começa a aparecer com um pouco mais de probabilidade o corte adicional, que seria o segundo corte da taxa de juros. Então, se a gente tivesse corte em setembro, o segundo corte poderia vir em novembro, levando a taxa de juros dos Estados Unidos para 4,75 e 5. Então, o mercado aqui está mais dividido, se o primeiro corte acontece em setembro, o segundo vai acontecer em novembro, ou se a gente vai ter o primeiro corte em novembro e ele vai ser único. Então, aqui a gente tem esse cenário, e se a gente olha justamente depois da fala do Jeremy Powell ontem, no fechamento do dia, as expectativas estavam até mais positivas, mostrando que o mercado recebeu bem as falas de ontem e está um pouco mais otimista. Débora, dois minutinhos para fazer a abertura de mercado, então? Vamos lá, não daria para eu fazer a abertura de mercado sem colocar esses pontos para vocês, principalmente em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, porque os mercados continuam refletindo isso. A gente vê as treasjuris hoje caindo, continuando o movimento de queda de ontem. Treasjuris são as expectativas para os juros dos Estados Unidos, porque aqui a gente vê o rendimento esperado para os títulos de dívida com vencimento para 10 anos. Então, a gente vê essa expectativa em queda, já estava em queda ao longo da semana, ontem as quedas foram aceleradas e hoje a gente tem as quedas continuadas. Então, a gente vê as treasjuris aí, as famosas treasjuris de 10 anos caindo 1,04 nessa manhã. O Dei Futuro, que ontem subiu na contramão das treasjuris, hoje ele continua caindo, ele passou para o terreno negativo e está caindo. Muito pouco, mas está caindo aí 0,08. Então, a nossa expectativa para os nossos juros estão em queda hoje, mas a taxa de juros aí está bem alta, a expectativa está em 12, 30%, uma expectativa bem alta de negociação de juros futuros, mostrando que sim, tem pressão aí. E aqui tem muita validação de discursos que aconteceram, ou validação ou não, eu colocaria não validação dos discursos que aconteceram nessa semana. Então, o mercado está reagindo ainda às falas do Haddad e ontem reagiram às falas da Simone Tebet, já mostrando um descontentamento com as falas dela, ainda que ela tenha reforçado ali a política fiscal do Brasil. O Ibovespa cai hoje, o dólar sobe marginalmente, então está muito perto da estabilidade, o dólar frente aos pares acelera mais do que o dólar frente ao real, e a gente tem hoje apoio do Petróleo Branch, ainda que mais suave. Bolsas em Nova Iorque continuam o movimento de ontem, Nasdaq, que é mais sensível a juros, ontem liderou os ganhos, na pré-abertura estava liderando os ganhos, e continua liderando os ganhos. Então, a gente tem um cenário ainda do mercado reagindo, a decisão de política monetária ontem e as falas do Jeremy Powell, e por aqui, ainda o mercado reagindo mais a fatores locais e tentando mostrar esse descontentamento aí com a forma que eles veem o Haddad um pouco mais isolado e repercutindo mal aí, reagindo mal às falas da Simone Tebet ontem. Então, esse é o cenário aqui do nosso mercado essa manhã. Débora, sexta-feira, todo mundo já sabe aí que tem um grande evento Despertar Empreendedor, mas acabou a venda dos ingressos, mas se você quiser ficar por dentro de tudo, até para você que comprou ingresso, você aí que não conseguiu comprar ingresso, quer ficar sabendo dentro de tudo aí que está acontecendo, siga nossas redes sociais, siga a página aí do Instagram do nosso grande evento Empreendedor Mestre BR e você vai ficar sabendo de tudo o que está acontecendo, vai ter as novidades, os melhores momentos do evento, então vai ser imperdível. E agora vamos entregar aí para os nossos amigos rolezeiros, né Débora? Exatamente, já devem estar ansiosos no chat, amanhã eu vou estar aqui, eu vou sair correndo para eu despertar, então amanhã já estou lá, e agora vocês ficam com o Rolê Iceli, com o William Deluc e o Gugan Oblar na sequência, amanhã a gente está de volta para trazer as principais notícias do mercado, da economia e o que mexe com o nosso bolso. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles, nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chega de despertar. A hora de construir um empreendedorismo, onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4 mil pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui, a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. Ah, e vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto